e ela para o FlySquad também daqui a pouco vamos está quase a cair porra mas velho olha eu só quero te dar uma dica desculpa lá entrar aqui eu só estive contigo uma vez em toda a minha vida eu só te vi uma vez e eu uma vez fitei com o Samurai na LS e estavas tu a sair eu fui te cumprimentar mas é só para que saibas uma cena eu estou a fazer a RRPL eu entrei no game por causa do Big Show Cidade na altura estavas tu com Cleva um brado meu mostrou uma casseta as batalhas que vocês faziam e naquele momento um gajo pensou tipo essa é a cena que eu quero ser mas longe de mim que num futuro como esse eu estaria a fazer a cena do rompimento então eu quis te passar aqui uma mensagem muito básica Mocota obrigado porque é pelo teu contributo nessa nessa linhagem dos freestyles que fazias com os desafios óbvio né certo tu e o Cleva influenciaram-me exato influenciaram-me porque foi o meu primeiro contato eu nem sabia o que era rap estás a ver foi o meu primeiro contato é pá quero-te agradecer não conheço o contato pessoalmente não conheço o contato pessoalmente exato não conheço pessoalmente gostaria imenso mas tenho que render aqui a minha homenagem é graças a ti que isso está aqui foi influência e me fez criar isso é mais velho não obrigado do fundo do coração obrigado pelas tuas palavras é pá real recognize real eu penso que às vezes é importante às vezes haver essa humildade exato e é porque e fico feliz eu cada vez escolho nós nunca estivemos juntos e eu 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 fico feliz por nós termos contribuído principalmente eu e o Cleva nesse sentido e eu acho que tem estado a fazer uma coisa belíssima me revejo sempre porque foi realmente aquilo que nós queríamos passar esse testemunho e eu acho que tu estás e tu estás a fazer também o mesmo trabalho que nós fizemos tipo há anos atrás fazer testemunho para outra geração e isso para mim é é de louvar então é pá só bem para dar todo o love continua e temos que combinar uma cena temos que combinar uma cena temos que combinar uma cena é pá eu estou aqui eu estou aqui meio velho assim eu nunca disse disso porque eu nunca tive oportunidade estás a ver mas mas isso é real eu entrei no rap e digo sempre a toda a gente o meu primeiro contato o rap foi com a tua voz a dizer ok 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 temos mais aqui alguns minutos está aqui o fulano naquela altura ainda não falta não mas aquilo foi histórico vi que sua cidade foi histórico 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 está aqui atenção não eu independentemente eu acho que as pessoas eu sou sempre da opinião que as pessoas devem trabalhar para fazer sucesso e nunca deixar o sucesso nos subir a cabeça e eu acho que sempre me baseei nisso de não deixar o sucesso nos subir a cabeça então continua a ser a mesma pessoa e eu sinto que também tu tens esse feeling porque não é todo rapper que às vezes tem humildade às vezes dizer tipo ah eu ouvi isso porque o ego do rap não é um ego fora do normal essa é a minha história mais velho essa é a minha história esqueci isso ninguém pode negar a sua história estás a ver mas obrigado vamos combinar uma cena vamos combinar uma cena obrigado o amor aumentou manda-me uma SMS eu estou aqui vou mandar vou mandar vou mandar meu contato estou aqui mais velho estou aqui obrigado obrigado